Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mercado na Bola aqui no canal. Nesse sábado, você vai ver como destaques. Xavi quer Felipe Coutinho fora do Barcelona, De Jong comentam nos bastidores sobre o Manchester City e Pogba está na lista de dispensas do Manchester United. Além disso, ainda nesse vídeo, você vai ver também notícias do Atlético Mineiro, do Arsenal, do Bayern de Munique. Então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, vai ficar também muito bem informado. Como sempre, antes da gente começar, se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui no canal. Então logo de cara eu quero contar com o seu like, que apoia muito o meu trabalho. Se inscreve aí para sempre receber os vídeos novos. Depois compartilha, comenta e me siga também no meu Instagram, tá bom? Então agora sim, pode soltar a vinheta do Mercado na Bola para eu mostrar para você o que está rolando de melhor no Brasil e também na Europa. Antes da gente começar, queria dizer que esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela 1xBet, a casa de apostas mais confiável do mundo. Na 1xBet você tem acesso às melhores odds e tem também pagamentos rápidos e garantidos. Então você que já aposta ou você que quer começar a apostar, se cadastra na 1xBet. Para isso é só clicar no primeiro link aqui da descrição. E outra detalhe importante, quando você for fazer o seu primeiro depósito na 1xBet, se você usar o cupom VINIVEINER, você ganha 100% de bônus. Então se você for depositar 20 reais, ganha mais 20. Colocou 30, ganha mais 30 e assim por diante. Então vai apostar na 1xBet, tem vários jogos nesse final de semana, só clicar no primeiro link aqui na descrição. Vamos iniciar o mercado da bola desse sábado pelo futebol brasileiro, onde o jogador do Atlético Mineiro está interessando ao Fortaleza. A pedido do técnico Juan Pablo Voivoda, o Fortaleza sinalizou o interesse no meio equatoriano Alan Franco. O Alan Franco nesse momento, apesar da boa fase do Atlético, não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Cuca. O Cuca na verdade prefere outras opções no meio em relação ao Alan Franco. Ele prefere usar o Zaracho, prefere usar o Jair, o Tietchê, mas raramente usa o Alan Franco, que atuou em apenas 13 partidas na atual temporada. Então o Voivoda querendo reforçar o Fortaleza para o ano que vem, até mesmo para jogar a Libertadores, está vendo o Alan Franco como uma oportunidade de mercado. Então o Fortaleza já sinalizou com interesse. Vale lembrar que o Alan Franco, o próprio jogador a princípio, não quer deixar o Galo. Ele vê o Galo como uma boa possibilidade, acha que ainda pode achar o seu espaço na equipe e é um time também mais estruturado, mais competitivo. Apesar disso, ele não descarta também ter mais espaço numa outra equipe, mesmo que seja por empréstimo. Chegamos agora para o futebol europeu e nós vamos iniciar pela Inglaterra. Por lá, segundo informação divulgada pelo Caut Mercato, o Nukessel, o novo bilionário do futebol mundial, mira a contratação do meu campista Axel Witzel, do Borussia Dortmund. O novo rico do futebol inglês quer contar com o volante belga, que no momento está em final de contrato com o Borussia Dortmund. Então, o Nukessel, apesar de agora ter muito dinheiro sobrando, nem precisaria pagar pela contratação do Witzel. O contrato dele com o Borussia vai apenas até junho do ano que vem, então pode assinar em janeiro já um pré-contrato com qualquer outra equipe. Lembrando que o Witzel está com 32 anos. Do Nukessel, agora a gente vai partir para o Arsenal. Segundo informação divulgada pelo jornal francês Le 10 Sport, os Gunners miram para 2022 a contratação do volante português Renato Sanches. O Renato Sanches é um nome sempre presente nas convocações da seleção portuguesa e, além disso, é um cara que joga muita bola, só que não está encontrando ainda a sua regularidade. O Renato Sanches já passou pelo Bayern de Munique sem sucesso, surgiu muito bem no Benfica e teve já uma passagem na Inglaterra, onde jogou pelo Suância. Então, o Arsenal mira agora para janeiro já a contratação do Renato Sanches. Ele, no momento, está jogando no Lille da França, mas é um cara que vende atuações irregulares. Joga um jogo bom, dois ruins e nunca consegue se encontrar. Então, o Arsenal aposta em encontrar o seu bom futebol agora na Premier League. Ainda na Premier League, agora a gente vai partir para o Manchester United. Segundo informação divulgada pelo Football Insider, o United, no mês de janeiro, pode liberar cinco jogadores do seu elenco, alguns por empréstimo e outros por um valor mais abaixo do mercado, porque eles estão em final de contrato. Então, de acordo com o Football Insider, os cinco jogadores seriam o goleiro Jim Henderson, o zagueiro Phil Jones e os meio-campistas Paul Pogba, Donny van de Bic e Jesse Lingard. Lembrando que alguns por empréstimo, outros por um valor mais abaixo. Então, não pensem que, por exemplo, o Pogba seria um caso de ser emprestado. No caso dele, seria uma venda, porque ele, o Lingard, esses jogadores estão em final de contrato. Agora, jogadores, no caso, como o van de Bic, que tem um contrato ainda longo, esse sim seria já emprestado. Claro que cada técnico tem as suas convicções e as suas preferências, só que eu acho que o Solskjaer poderia aproveitar muito melhor no United o van de Bic. É o meu campista que é completo, sabe defender, atacar, é habilidoso, é técnico, então eu não vejo porquê ele não tem mais oportunidades com o Solskjaer. Como eu disse, cada um tem as suas preferências, mas é um cara que eu vejo muito mal explorado jogando nos Diablos Vermelhos. Eu não vou incluir o Pogba nessa conversa, porque o Pogba provavelmente vai ser negociado em janeiro por uma questão contratual, porque se o United não vendê-lo em janeiro, quando for em junho, ele pode ir embora de graça, porque vai estar em final de contrato. Mas o van de Bic merecia muito mais chances. O que você acha? Na Alemanha, se comenta sobre o futuro do goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, goleiro do Bayern e também da seleção alemã. No momento com 35 anos, muita gente acredita que o Neuer pode em breve se aposentar ou então trocar de clube, só que parece que não é o que vai acontecer. Segundo informação divulgada pelo jornal Catalão Esporte, o Neuer já está conversando com a diretoria do Bayern para renovar o seu contrato. Como eu disse, ele está no momento com 35 anos e tem contrato com o Bayern ainda até junho de 2023, então tem aí garantidas mais duas temporadas. Mesmo assim, já existem conversas nos bastidores para aumentar esse vínculo ainda mais. Até porque, apesar da idade, o Neuer segue mostrando um ótimo futebol e sendo ainda um dos melhores goleiros do mundo, se não for o melhor. Indo agora para a Espanha, é o momento de falar do Barcelona. Começando com o assunto do meu campista holandês Frank De Jong, que eu até já tinha comentado no vídeo de ontem. O Xavi estava querendo vender o De Jong porque ele tem um bom valor de mercado e com o caixa da venda do De Jong, o Barça poderia ir ao mercado e reforçar o seu ataque, que no momento é uma prioridade do Xavi. Acontece que, segundo informação divulgada pelo jornal El Nacional, o De Jong já comentou nos bastidores que não quer deixar o Barcelona. Ele quer seguir no clube, provar o seu valor e mostrar o seu bom futebol. Ele não quer jogar no Manchester City, quer o time em que o seu futuro vinha sendo especulado. Em todo momento, o De Jong segue no Barcelona porque ele não quer ser envolvido em nenhuma negociação. Mais um alvo aparece para o time do Barcelona. Segundo informação do jornal Catalan Mundo Deportivo, com a possível saída do atacante argentino Sérgio Agüero. Em razão de problemas cardíacos, o time já mira a possível contratação do atacante brasileiro Arthur Cabral. O Arthur que jogou aqui no Brasil no Ceará, no Palmeiras e há pouco tempo foi convocado para a seleção brasileira. Nessa temporada do futebol europeu, ele tem 23 gols marcados em 24 partidas pelo Brasil da Suíça. Então, tem números e um potencial muito bom. E o Mundo Deportivo chama atenção para o valor que o Barcelona poderia contratar o Arthur. Apenas 8 milhões de euros, que é um valor bem abaixo se comparado a outros nomes que também têm bom desempenho lá na Europa. Então, o Arthur Cabral pode ser contratado pelo Barcelona para suprir uma possível saída do Agüero, que não pode nem só deixar o Barcelona, mas sim deixar o futebol. Ainda no Barcelona, agora a gente vai falar sobre o futuro de Felipe Coutinho. Segundo informação divulgada pela TV3, o técnico Xavi, mesmo recém-chegado, já liberou a diretoria do Barcelona para negociar o meio-brasileiro Felipe Coutinho. Primeiramente, o jogador não está sendo bem visto no ambiente interno do clube. Isso eu digo diretoria e também pelos próprios jogadores, pelos seus companheiros de elenco. Porque o Coutinho vem tendo alguns comportamentos rebeldes que não são normais e também não são aceitos nessa nova filosofia do Xavi, que vai implantar muita disciplina no Barcelona. Então, além dos problemas no elenco, problemas nos bastidores, o Coutinho tem ainda um dos maiores salários do Barcelona. Então, o Xavi está pensando em vender o Coutinho, fazer um caixa com a sua transferência e também dar uma amenizada na parte dos salários. Ele quer trabalhar mais com jogadores jovens e que também são mais low profile, jogadores que podem vir de times menores por valores menores, mas corresponder dentro de campo. Eu sei que muita gente gosta do Felipe Coutinho pela bola que ele jogou no Liverpool, que jogou também em determinado momento na seleção brasileira, mas a verdade é que tem aí pelo menos três anos que o Coutinho não joga um bom futebol. Algumas pessoas vão falar do Bayern de Munique, mas no Bayern de Munique, quando ele conquistou a Liga dos Campeões, vale ressaltar que ele era reserva naquele time, então nem era uma peça importante. Entrava um, jogou outro, às vezes fazia um, dois gols, mas é um cara que nunca mais jogou a mesma bola que jogou na seleção ali, na época da Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo e, claro, no Liverpool. Onde ali, sim, todo mundo achou que era um cara que iria arrebentar, ser um dos melhores do mundo, mas isso no Barcelona não se consolidou. Pelo contrário, vem jogando mal, às vezes sofre com lesões, então o Coutinho hoje é uma grande decepção. Agora é o seu momento de vir aqui nos comentários e deixar a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Coloca aí para que a gente possa trocar uma ideia. Então, pessoal, esse foi o vídeo desse sábado, espero profundamente que todos tenham gostado, muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir no meu Instagram, tá bom? Então é isso, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. Vini Wainer aqui, valeu, falou e... fui! Tchau, 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 Obrigado.